Rua Antônio Matias dos Santos, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, próximo à Praça do Aníbal. A sala é ampla, que pode configurar em três ambientes facilmente. E a cozinha também muito grande, com armários e uma bancada em alumínio. Com a possibilidade de fazer uma área de copa anexo à cozinha. A área de serviço fica independente da cozinha, muito ampla, com bastante luminosidade natural. E também temos uma dependência de pregada completa, como você pode observar. Agora vamos conhecer a área íntima da casa, quartos e banheiro social. Primeiramente temos o banheiro social, com box com vidro temperado. Um quarto. Outro quarto, tudo com piso em parque paulista, ar-condicionado, ventilador de teto e a suíte, que é bem ampla. E eis aí, o banheiro da suíte, com uma banheira de hidromassagem. O prédio conta ainda com área gourmet com churrasqueira. Play, salão de festas e academia. Muito espaçoso. Dito isso, vamos aos preços e aguardo você para conhecer esse lindo imóvel. Tchau.